E aí pessoal tudo bem com vocês, hoje a gente vai dar continuidade no vídeo daquele conceito No vídeo anterior a gente mostrou para vocês o diagrama elétrico e desenhou todos os periféricos que correspondiam dentro do microondas Então falei também sobre a placa, esse relé ele vai acionar independentemente só o transformador Esse outro relé aqui ele vai acionar a lâmpada, vai acionar o motorzinho que gira a lâmpada, a lâmpada ventilador e o motor que gira a bandeira Esse aqui ele vai diretamente somente para o transformador Falei das entradas aqui, falei que entra fase neutro Esse relé aqui ele é intertravado com ele, por isso que ele faz acender a lâmpada, o ventilador e o motorzinho da bandeja Então esse camarada aqui ele aciona e manda o retorno para esse pino aqui Então se por acaso o seu painel estiver funcionando e nem a lâmpada, nem o motor que gira a bandeja dentro E o ventilador não estiver funcionando, então você já sabe que é esse camarada aqui Ou se caso não esteja funcionando o transformador, que não esteja aquecendo Pode ser isso aqui, primeiro vai testar aí, depois testa o transformador e depois testa o megatron Então a gente está aqui hoje para resolver o problema dessa placa Eu mostrei no primeiro vídeo que ela não está acendendo aqui Então a gente tem aqui uma fonte chaveada Nós temos aqui a alimentação, nós temos o fusível aqui Nós temos o varistor, tem o filtro E do outro lado aqui nós temos a ponte de retificadores Que é o que muda de alternado para contínuo E aqui é o nosso capacitor de filtro Aí chega aqui, um terminal vai chegar aqui na bobina do transformador chope E o outro vai mandar para esse CIE aqui Então a gente está com suspeita desse CIE aqui Ele que não esteja fazendo a oscilação para poder chavear o nosso transformador chope Porque até aqui está tudo bem A partir do momento que você começa a fazer a leitura aqui nesses capacitor Pegou para o lado da placa A gente não vê saída nenhuma de tensão Beleza? Então a gente vai remover esse diodo Aliás, vamos remover esse CIE E também tem esse fotocomprador Primeiro eu vou remover esse CIE Vamos ligar a placa para ver se ela vai Chegando tensão aqui E a gente sabe que ele vai funcionar Chega a tensão aqui Nesse capacitor não está chegando Não sei o que eu pedi para fazer a copa Ele chegou aqui Aqui está ele aqui Então esse aqui é o nosso CIE A gente vai remover aquele motivo E vai colocar esse aqui Vamos ligar aí para ver o que vai acontecer Para remoção desse aí pessoal Eu vou usar aqui uma espatulazinha Certo? Para remover Para remover os aí não usar esses patos Vou usar o meu sugador E pasta Pasta para saudade Vamos fazer isso aqui agora Vamos colocar ele aqui na base Aqui Virado por ali Para ver se a gente consegue Tirar ele aqui do inteiro Certo? Sem danificar Vou acender aqui Vou acender aqui Valeu um pouquinho Pronto Aqui ó Vou passar um pouquinho de pasta aqui Tomara que quando eu trocar esse CIE Já resolva logo tudo Vamos continuar aqui Então a gente Vou soltar de um por um aqui Aqui Eu já tirei toda a solda aqui Já Ficamos aqui Fez né Então temos aqui Que a solda pegou aqui por cima Então o que eu tenho que fazer Realmente É meter esse pato por baixo O que eu vou fazer agora Eu vou emeter esse pato aqui por baixo Eu vou esquentar aqui por cima E o espaço por baixo Para ver se leva pelo menos um pouco Tá subindo Tá subindo aqui um lado Ó Um lado eu já tirei Eu vou esquentar aqui os pinos Pronto Um lado eu já tirei Um lado eu já tirei Um lado eu já tirei ele aqui já tá quase saindo já a gente já tá bem molinho aqui já olha como ele tá aqui já tá toda levantada continuar aqui um pouquinho de salva aqui vamos você botar uma salva lá pra baixo agora que eu vou dar uma limpeza na placa né a gente chegar com um outro aqui então pessoal tá feito aqui ó tô fazendo aqui de tudo para não tocar nele aqui vou sair ele já vem marcado aqui na posição dele aqui ó ele tem um chanfrozinho desenhado aqui é o mesmo chanfroz que tem aqui no centro ele é o mesmo chanfroz que tem aqui ó tem aqui assim eu vou colocar aí na posição do desenho aqui ó e aí e aí já encaixou aqui dentro né então o que que nós vamos fazer aqui agora é saudar aqui né e aí e aí saudar aqui pessoal quando eu quero limpar meu pico de meu pico de ferro de sal né eu tenho essa pasta aqui já passo ele aqui dentro aqui ó fica bem limpinho ó e aí e aí e aí E aí Isso aí já está no canto aqui né Agora vou só pegar a lupa Vou dar uma olhada aqui Ver se não ficou algum Alguma soldazinha aí Né Encostando né Bom pessoal a solda já ficou boa Agora o que a gente tem que fazer é energizar né Pra ver se vai chegar Tensão aqui no Nesse Capacitor né Chegando a tensão no capacitor Eu já sei que a fonte vai estar boa Então vou pegar um cabozinho de terra Eu vou soldar aqui Vou ligar ali na Na minha fonte série né Vamos adaptar com esse cabo aqui no ponto Vou fazer isso aqui ó Eu vou soldar aqui por trás da placa Bom pessoal Eu vou soldar aqui por trás da placa Eu vou ver se não tem algum custo Pra ir daqui Eu vou dar uma ligadinha aqui Na minha fonte da série Acompanha aqui ó Não sei se vai dar pra vir aí Né Mas vem ali pessoal Ali ó É uma fonte da série Que eu tenho aqui certo Eu vou ligá-la aqui Pra saber se não tem algum custo O aparelho de remédio não tem nada Então vou pegar o multímetro E já vou Testar Se não tem atenção aqui Bora voltar pra cá Vamos colocar aqui ó Agora vou medir aqui no canto Capacitor Se tiver chegado no capacitor É porque a gente vai ter Tensão depois do Transformador de chope Né Pessoal é o seguinte Não apareceu a tensão aqui né Então Historicamente aquele Aqueles Sei lá Deve estar bom né Então a gente vai partir A gente vai partir agora aqui Para o Foto acoplador Então eu tenho aqui meu Foto acoplador A gente vai substituir Por aquele lado Esse aqui tá mais fácil De remover né Eu vou segurar ele aqui ó Então eu vou pegar o Foto acoplador Foto acoplador Foto acoplador Se você quiser levantar um lado, você pode levantar o outro. Então, já consegui tirar o fotocopador. Pessoal, não sei se está para ver aí, mas vem aqui. Aqui eu tirei o fotocopador. Vem aqui assim. Ele vai ter o número 1 aqui. Vai ter esse número 1 aí, está vendo? Então, significa dizer que a posição dele é para cá. Aqui é o pino 1 e 2. Certo? Então, ele está me dizendo que aqui é o pino 1. Então, já sei como é que eu vou colocar a posição dele aqui. Agora eu vou botar a tela. E aí... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Vou ter que cortar aqui as pernas dele. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Tchau.